É um Volkswagen Voyage 2008-2009, muito bom o Voyage, quanto temos para começar? Vendendo pelo Santander, 18-19, eu já tenho 28-600, 28-600, vamos embora, estou vendendo, 28-600, olha lá, vídeozinho, carrinho muito bom, muito novo, branquinho, bonitinho, 28-600, 28-600, já tenho, vamos embora, 28-600, oportunidade, 28-600, 28-600, já tenho, estou vendendo, cadê minha caneta, 28-600, já tenho, estou vendendo, 28-600, 28-600, uma, 28-600, duas, e se vai por 28-600, ninguém mais? Última chance, 28-600, o carro é bom, o carro é novo, 28-600. Na sequência, o lote 3, é um Creta, Altium 2021-22, filézinho, flex, 71-800, já deu, fecha 72. 71-800, tem 28 mil quilômetros, 93 de tabela, o carro é novo, quase 94, 93-974, olha o interior dele, olha os bancos de cor chique, 72, 72 mil, 72 mil, uma, 72 e 500, obrigado, 72 e 500, já deu, vamos embora, 72 e 500, 72 e 500, já deu, vamos embora, Brato, 72 e 500, 72 e 500, uma, 72 e 500, duas e três e 500, 73 e 500, já tenho, estou vendendo, 73 e 500, 73 e 500, já tenho, vou vender, 73 e 500, uma, 73 e 500, duas, e se vai, por 73 e 500, ninguém mais? Última chance, seu nome ligado, 73 e 500, e se vai por 73 e 500, não? E quatro, no limite, uma, duas, e se vai, vai para o Zébio, 74 mil, vendido! Na sequência, pessoal, lote quatro, é o Nissan Quickies, 2023, 2023, filézinho, já tem quanto para começar no Nissan Quickies? Olha aí que filé também, hein? Olha que filé, já tem quanto para começar? Quanto? Já tem quanto para começar? Vamos embora, 89 e 200, 89 e 200, já deu, estou vendendo, 89 e 200, 90 mil, 90 mil já tem, ó, 90 mil já deu, estou vendendo, oportunidade, 90 mil, estou vendendo, 90 mil, já deu, vamos embora, barato, 90 mil no Quickies, 90 mil, 90 mil, já deu, estou vendendo, 90 mil, 15 mil quilômetros rodado, 15 mil, ele é 23, 23, quase do ano, hein? 112 de tabela, 90 mil, estou vendendo, uma, 90 mil e 300, já tenho, 90 mil e 300, já deu, vamos embora, 90 mil e 300, já tenho, fecha 500, 90 mil e 300, uma, duas, e se vai por 90 mil e 300, parou? Última chance, 700, ninguém mais, e vou vender, 97 mil e 300, na sequência o lote 6, é um Ford K, RET SE 2019, 20 mil e 1, 837, vamos acordar, leilão, 28, 600 é muito pouco, 28, 600, 28, 600, já deu, vamos embora, 28, 600, já deu, 29, 29 mil, já deu, estou vendendo, 29 mil, fecha 400, 29 mil, já deu, 29, 4, 29, 400, vale toda hora, Muito mais que isso, é 51, 837 de tabela, 29, 400, estou vendendo, 29, 400, já deu, vamos embora, 29, 400, 29, 400, já deu, estou vendendo, 29, 800, já deu, vamos embora, 29, 800, 29, 800, uma, 29, 800, duas em 5 segundos, vou vender por apenas 29, 800, 30 mil e 200, 30 mil e 200, já deu, estou vendendo, uma, duas, e se vai, não? Vendi, 30 mil e 200, na sequência o lote 8, é um Voyaging 2018, 19, filhazinho, a carta está funcionando, 26, 900, já tem 50 mil de tabela, vocês estão pagando 52% da tabela, você está doido, é muito pouco, 26, 900, 26, 900, já deu, estou vendendo, 26, 900, já deu, vamos embora, brato, 26, 900, uma, 26, 900, duas arredondas, 30, arredonda 27, desculpa, 26, 900, já deu, vou vender, 26, 900, uma, duas, e vou vender por 26, 900, ninguém mais, olha a oportunidade, eu quero 27 para arredondar, 26, 9, 5 segundos, vou vender, barato demais esse Voyaging, viu? 26, 900, não? Última chance, posso vender, 5 segundos, 27, 27, 27, crono, obrigado, uma, duas, não mais, condicional 27, 100, lote número 10, é um PCX, 150, 150, 10, X, ABS, gasolina, 22, 22, 12, 800, já deu, vamos embora na motinha, 12, 800, uma, 12, 800, duas, 13 mil, 13 mil, já tem um, 200, 13, 200, uma, 13, 400, 13, 600, 13, 600, 13, 600, uma, duas, e se vai. Vendido, 13, 600, vai lá, Golf, acreditas vendendo agora, vai lá, 28, 9, 146 mil, carrinho bom, hein? 21,100, vamos fazer uma promoção dele? Põe 20, põe 20 aí, vai, é Golf, meu, sei o que todo mundo quer, Playboy gosta no Golf, 20 mil, quem me confirma? Pegou funcionando também, olha o vídeo dele aí, 20 mil, pessoal, não é possível, bora, 20 mil confirmado, 20 mil já tem um, 400, 20 mil e 400, já deu, estou vendendo 20 mil e 400, 20 mil e 400, já deu, vamos embora, 20 mil e 400, uma, 20 mil e 400, duas, e vou vender. Olha os bancos tão vermelho, 20 mil e 400, 20 mil e 400 vendido. Ê, turminha, olha aí, lote 42, é ela, é a famosa Dodge Ram, e eu vou falar um negócio para você, difícil de arrumar uma com essa quilometragem desse ano, hein? A diesel, vocês sabem que isso aí é motorzão, fumes, caminhão, isso aí roda milhão de quilômetros, tranquilamente. Lógico que eu não estou vendo o carro, acredito que o carro está, olha, está funcionando, tem vídeo dela funcionando. Com essa quilometragem, difícil de achar. 153, uma, duas, e se vai por 153 e 500. E quatro, e 500, e cinco. Posso vender? Cinco segundos, 155 e 500, agora é com vocês, se bobear vai perder. 156 e 500, e se vai, não? E sete, não? 157 mil, condicional, venda. Na sequência, o lote 44, arranjezinha, XLT, cabine dupla, 11 e 11, ela é diesel, funcionando lá. 69 de tabela, já tem uns 38, mas vamos acordar. Tem vídeo dela, chegou funcionando. Tem 197 mil quilômetros, no diesel isso não é quase nada. Né? Importante que ela chegou funcionando lá. Estou vendendo, 38 mil. 38 mil, já tem oportunidade, 38. 38, já tem o vambora, não pede não. 38 mil, já deu, estou vendendo, 38 mil é 54% da tabela, hein? 38,300. 38,300, já aproveita e não vai ter outro desse não. 38,300. 38,300, fecha 500, não pede não. 38,300, uma. 38,300, duas. E vou vender em cinco segundos. 38,500. 38,500, uma. 38,500, duas. E vou vender em cinco segundos. 39, o cronômetro está ligado já. 39, já tem o vambor, vou vender. 39,500. 39,500, arredonda 40, senão vai perder. Uma, duas, 39,500. Condicional. Bote 45 é o caô, xerri. 2018, 2019 é o tigo. Olha lá. Vambora, quanto vale? 38,300. 38,300, já deu, vambora. 38,300. 38,500, já deu, vambora. Oportunidade. 38,500, já deu, vambora. 39. 39,000, já deu, vambora. 39,000, já tem de Eusébio. 39,000, já deu, vambora. 39,000. 39,000, já deu, vambora. 39,000. 39,500. 39,500, já deu, vambora. 39,500. 39,500, já deu, vambora. Oportunidade. 39,500. 39,500, 40,000. 40,000, já deu, vambora. 40,000. 40,000, já deu, vambora. na oportunidade, 40 mil. 40 mil uma, 40 mil duas e vou vender por 40 mil apenas. E 500? 40 mil e 500, última chance. Não mais. Condicional, 40 mil e 500. Na sequência, o lote 46. É um Polo Flex 2018, 18. Filézinho, já tem quanto pra começar no Polo? Já tem quanto? 35,800. 35,800, vamos embora, tá distante. 35,800, 37,800 38, 38,800 39,800, 39,800 já tem aqui, 39,800 já derramou o barato, 39,800 39,800, tô vendendo o Polozinho 40 mil e 300, 40 mil e 300 o Polo é bom, hein? 40 mil e 300 uma, 40 mil e 300 duas e oitocentos 40 mil e oitocentos autorizado 40 mil e oitocentos uma 40 mil e oitocentos duas e vou vender por 40 mil e oitocentos. Parou? Olha o vídeo ali da Rangeliê. 40 mil e oitocentos Vendido? 40 mil e oitocentos Sequência, também tá Perva vendendo um lote 61, HB20 Premium 2015, 15 sinistrado Filézinho, já tem quanto pra começar Chegou funcionando 29,600, vamos fazer uma promoção dele também Vamos fazer, com certeza Põe 26,200 26,200 aí pra começar Quem me confirma? Ei, barato, hein? Você tá doido? 26,200, pessoal Vamos? Olha lá, é automático ainda, hein? Automático 26,200, vamos embora, pessoal Não? Não é possível 26,200 confirmado 26,200, tô vendendo 26,200, já deu, tô vendendo 26,200 26,200, uma 26,200, duas E se vai por 26,200 Ninguém mais? É venda 26,200 Lote número 63 É um Classic Ele é esse Itapeva vendendo Vambora Olha lá o Classic Eu já tenho quanto pra começar nele Funcionando, chegou funcionando Tá em Fortaleza 31,924 de tabela 17, vambora Olha lá 17,240 Bora, pessoal Põe 16,000 Aí é pra vender mesmo 16,000 Se não confirmar Vou retirar É barato, hein, pessoal? Já chegou a funcionar 16,00 confirmado Pode deixar passar 16,4 16,400 Já deu, tô vendendo 16,400 Já deu, vambora Barato 16,400 Uma 16,400 Duas E vou vender O Classic Barato Por 16,400 Parou E vendi Por 16,400 Lote 90 Sanderinho Presta 2017,18 Filézinho Bora no Sandero Olha lá 22,300 Põe 20,00 aí 23,00 aí Vou tirar 2,000 aí pra você Pra vender 103,000 quilômetros 40,000 de tabela 50% dele, hein? Você tá doido Me ajuda A te ajudar 20,000 20,300 Confirmado 20,300 20,300 Tô vendendo 20,300 Uma 20,300 Duas E vou vender Por 20,300 Ninguém mais Última chance 20,300 Vendido Lote 108 É uma triunfo Tag R Não XRX 2015 15 Olha lá Que motona, hein? Braba 29,600 Já deu, vambora 29,600 Arredonda 30,000 29,600 Uma 29,600 Duas E vou vender Por 29,600 Aí o caboclo Deixa de comprar Uma moto dessa Vai pra rua E vai pagar caro Porque na rua É 42 E aqui é 29,600 Posso? Última chance 5 segundos A oportunidade Tá aí Pega quem quer 29,600 Condicional Pouca coisa Lote 109 Astra Advantes 26,700 Quanto vale, leilão? Já tem quanto? 14,100 Olha que astrinha bonitinho Quatro portas, rodinha E chegou funcionando 14,100 Já deu, tô vendo 14,100 14,100 Já deu, vambora 14,700 Esse tá estiloso, hein? 14,700 15,000 15,000 Você tá doido É barato demais Num carro chique desse 15,000 Já deu, tô vendo 15,000 15,000 Já deu, vambora Barato 15,000 Uma 15,000 Duas E vou vender 15,000 Ninguém mais? 300 Última chance Não? 15,300 Oportunidade E vendi 15,300 414 NXR 160 Bros SD Já tem quanto pra começar? 13,600 Que moto bonito, hein? 23,000 13,600 13,900 Já deu, tô vendo 13,9 13,900 Já deu, vambora Barato Barato 13,900 13,900 Já deu, tô vendo 13,900 13,900 Uma Já deu, vou vender Última chance 29,800 Que carro bom, hein? 30,200 54 de tabela 30,600 30,600 Uma, duas Tá em Fortaleza Vou vender pro 31 Parou E quatro 31,8 E se vai? Não? Última chance 32,200 32,600 Ninguém mais Olha a chance aí 32,600 Vendido 32,600 Tchau, tchau Tchau